Atenção, o tipo de vacina e a população ocupacional que deverá ser imunizada por esta vacina deve ser indicada no programa de imunização já contido no PCMSO, certo? Então vamos lá, Bito, acho que a gente está aqui. Então pessoal, você pode ver aí três assuntos diferentes, nós fizemos um make-off, a questão das noções de saúde do trabalhador, certo? Você viu que é bem diferente, saúde do trabalhador, de medicina e segurança do trabalho. Você viu também as questões da alimentação do trabalhador, a importância, e veja só que a segurança, ela é multidisciplinar, ela se interrelaciona com outras disciplinas, tá? Você vê aí ela se interrelacionando com a medicina, com a imunização, com a imunologia, interrelacionando com a nutrição, se interrelacionando com outras disciplinas. E também você viu a questão da importância da vacinação do trabalhador, tá certo? Então de posse disso aí, alguma pergunta, Tatiana? Não, não temos nenhuma dúvida. É, o pessoal está quietinho, então vamos lá. Uma pequena reflexão para que você conclua aí o seu dia de estudo. Vamos lá, Billy? Pequena reflexão. Prevenir é uma arte que poucos dominam, e os que dominam nem sempre sabem usá-la, né? É aquela questão, se é uma frase, é uma frase minha que eu gosto sempre de usar, tá certo? E assim, é muito importante a questão da prevenção, tá certo? É uma arte que poucos dominam, e muitas vezes aquele que domina não sabe usar. Por isso que a gente fala tanto de prevenção. E para não correr, né, do que sempre ocorre, vamos para a nossa atividade. Vamos lá, Billy? Primeira parte, coloque-se no lugar de um técnico em segurança do trabalho de uma consultoria, e um de seus clientes solicitou sua orientação para a implementação do programa de vacinação de sua empresa. Ele deixou claro que na sua área de produção, a grande maioria de profissionais são soldadores, caldeireiros e ajudantes, tá? Soldadores, caldeireiros e ajudantes. Com base nesses dados, pesquise sobre essas profissões e determine um esquema de vacinação para essas profissões. Um programinha. O caldeireiro vai precisar tomar quais vacinas, o soldador quais vacinas, e assim sucessivamente. Tá certo? Você vai estabelecer as vacinas. Você coloca aí no lugar um pouquinho dos métricos e dos técnicos de enfermagem, tá? Segunda parte, pesquise sobre PNSST, Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, e ela aborde uma análise crítica. O que é uma análise crítica? Você vai analisar criticamente. Você vai criticar, perceber opiniões sobre essa política. Bem como, compare, tá? Compare com as demais normas que você já conhece em segurança. Você vai olhar essa política e comparar com as demais normas, fazer uma análise crítica mesmo, uma resenha crítica, tá? Da questão da PNSST. E a terceira parte, uma pergunta, Medicina e Segurança do Trabalho. É a mesma coisa que Saúde do Trabalhador? Ou pesquise e elabore um texto de no máximo 25 linhas em fonte arial tamanho 12 com suas colocações, certo? Obrigatória a colocação da fonte de pesquisa, se houver. Data de entrega até o dia 1 de nove de 2010, até ao meio-dia, ok? De posse disso, chegamos aí ao final de mais uma aula, tá? Ao final de mais uma parte do módulo, ou seja, a penúltima aula. Na próxima aula, nós teremos aí a revisão e o ACI, deixando o ACI para vocês. Espero aí que vocês tenham dado mais esse passo importante. Tatiana, nas suas considerações finais. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação e até a próxima semana. Ok, pessoal. Boa tarde para todos. Foi muito bom estar com você aqui, mais uma vez, né? Nosso sétimo encontro. Espero que você possa ter uma boa semana de estudos, possa retornar para casa em segurança, que Deus abençoe tremendamente a você e a sua família nessa semana e que quarta-feira estaremos aqui, se assim Deus permitir. Até a próxima. Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos. E nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados. E o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax. Porque o mercado quer técnicos. Etebrax.